Eu sou a Maju, tenho 21 anos, faço design visual na SPM e foi também através das redes da faculdade que eu fiquei sabendo do concurso. Eu nunca tinha participado de nenhum concurso de nenhuma área, mas eu me interessei bastante por conta da liberdade que estava escrita no projeto. Foi algo que eu gostei muito de fazer, foi um desenho que eu fiz pensando em mudar um pouco o que eu sempre fiz, porque eu estou muito acostumada a desenhar rostos, pessoas e eu queria que fosse algo que se enquadrasse também, é um pouco no que eu via nas tapeçarias. Nessa semana eu estava tendo uma aula de história da arte sobre expressionismo e tem muita essa questão das formas distorcidas, das cores e eu acabei me inspirando bastante nisso. E aí eu acabei procurando imagens que pudessem me inspirar e comecei a desenhar galhos, flores e até encontrar essa flor Cecília, que enfim, foi uma grande inspiração para mim. E não só isso que acabou virando o nome do tapete também, porque é o mesmo nome da minha avó. Para o processo criativo, eu deixei meio que levando, eu ia traçando formas livres e orgânicas e meio que encaixando elas numa forma que formasse uma composição que... Enfim, eu faço design, a gente aprende bastante sobre composição, gestalt, equilíbrio, então acho que mesmo não tentando pensar nisso, eu acabava trazendo isso para aquela composição até uma forma que ficasse harmônica. Eu queria muito agradecer por essa oportunidade, algo que a gente não encontra todo dia e principalmente também porque a faculdade vive incentivando essas questões e aí vocês fazerem essa parceria chamando algumas faculdades, foi algo bem importante, acho que eu não teria ficado sabendo. E venha conhecer o meu tapete na Design Week da Bycami. E venha conhecer o meu tapete também. E venha conhecer o meu tapete também.